O amor que o Espírito me dá, a força que tem para mudar. A glúmia faz-me ensinar-me a caminhar, a minha vida nas mãos de Deus quer gritar. A glúmia faz-me ensinar-me a caminhar, a minha vida nas mãos de Deus quer gritar. A glúmia faz-me ensinar-me a caminhar, a minha vida nas mãos de Deus quer gritar. O que desceu do céu mostra como falar de Deus. Sem medo, sem vergonha eu quero gritar. A glúmia faz-me ensinar-me a caminhar, a minha vida nas mãos de Deus. Sem medo da Tua força, que esteja com a Tua paz. Sei que esteja com segura, que esteja com a Tua paz. A glúmia faz-me ensinar-me a caminhar, a minha vida nas mãos de Deus. A glúmia faz-me ensinar-me a caminhar, a minha vida nas mãos de Deus. A glúmia faz-me ensinar-me a caminhar, a minha vida nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nossos senhores de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convos. A Cris de Deus, Senhor Cristo. Senhor Excelência Freemíssima, a Vigília, a todos. É bem-vindo à nossa comunidade. É com grande alegria que recebemos o céu da nossa comunidade para presidir a cerimónia do Crisma culminando o percurso e o empenho destes jovens ao longo dos 11 anos de catequese. Agradecemos de todo o coração a sua presença e a sua bênção. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por estas palavras de saudação e de acolhimento. Eu também saúdo o vosso Pai, saúdo o Padre André, saúdo-vos a todos. Eu, de facto, já tinha saudade de voltar aqui à vossa terra, uma vez que tenho na memória bem-viva a visita pastoral e aqueles momentos mais bons que pude passar convosco, tanto aqui em Águas Belas como nas outras paróquias desta unidade pastoral. E, portanto, hoje o Senhor permitiu que nos lhe encontrassemos para assegurar os mesmos mistérios da fé, para nos sentirmos a mesma Igreja que está em caminho. É evidente que deixo uma palavra muito especial para os jovens e adultos que hoje vão receber o Sacramento da Confirmação. Este ponto alto da nossa caminhada cristã nos há de projetar para um futuro, para um futuro melhor, para um futuro mais cristão, para um futuro mais feliz, para um futuro com Deus mais presente na nossa vida. Convido-vos a iniciarmos a celebração dos Santos Mistérios, reconhecendo com muita humildade que somos pecadores.